Conversa aí. Não vai falar nada hoje? Não, eu não tô falando pra você ficar aqui. Eu tô falando pra você sair daqui aí. Aqui assim, ó, gente, ó. Nessa caixinha de madeira, aí a gente põe a caixinha de papel aqui dentro, ó. Põe em cima aqui, ó. Essa caixinha aí tá aqui, ó. Vai barreirar. E acaba o papel. Tem que jogar fora. Coloca o outro. Leca aqui, Leca. Pera aí. Fica aí. Deixa eu ver se eu não mandei isso. Espera o que? Demorei muito, gente. Gente, eu tô pegada. Pepe Leca não quer falar. Vai, deixa eu colocar. Então, coloca assim, gente. Ai, gente, vai papar lá. A comida tá lá dentro da gaiola. Vai papar lá. Vai lá. Vai papar lá. Vai. Vai. Assim, gente. Aí puxa. Aí puxa o paparzinho. Quer ver ele puxar? Quer ver ele puxar? Deixa eu ver ele puxar. Deixa eu ver o papar. Vai. Vai. Vai lá. Vai papar. Cadê? Vou chamar Mery. 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 Nossa, que eco. Que eco bom. Ai, o som vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito. Vai. Mery. Mery. Vem, vai. Vem. Vem. O que foi? Parou de falar? Então chega. Fala bye bye pro pessoal. Fala bye bye pro pessoal. Fala. Desliga, senão vou ficar aqui esperando ele falar, né, gente? Tchau.